Meio dia, 13 minutos, estamos ao vivo aqui na tela da TV Pajussara, com o nosso Pajussara Alto. Tá gostando do programa? Olha, hoje eu tô aqui direto da Jeep Nossa Terra, uma das concessionárias Jeep de Maceió, o Ranulfo é o nosso gerente, tá aqui pra fazer um convite especial, porque a Jeep Week acabaria hoje. Mas sabe qual é a boa notícia? As condições estão prorrogadas até próxima quarta-feira, dia 31. Ranulfo, boa tarde, sucesso de vendas essa semana, muita gente compareceu às lojas, mas como hoje é feriado, teve muita gente que não pôde conseguir vir hoje, né? Então, ofertas prorrogadas, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Ofertas prorrogadas, condições incríveis, ainda tem cliente na loja, vocês podem observar. E assim, bônus pra toda a linha Jeep, Renegade, Compass, Commander, você que tem CNPJ, Proto Rural, temos descontos que vão até R$ 17 mil na linha Renegade, até R$ 19 mil na linha Compass e até R$ 25 mil na linha do Commander. Realmente um show de ofertas na Jeep Week, né? Jeep Week. Eu vou começar mostrando aqui, esse aqui é o Renegade, é um novo Renegade, equipado com motor T270. Então, você que me acompanha, você sempre já, já mostramos aqui o test drive nesse carro, eu testei esse carro enquanto ele estava na fábrica ainda, antes do lançamento oficial, e esse motor caiu como uma luva no Renegade, não é, Renegade? Porque assim, antes o Renegade tinha opções 1.8, 2.0, mas esse T270 é incrível como ele se comporta nesse carro. É um espetáculo e impressionante é exatamente quando o cliente vai para o test drive. A impressão realmente é que o carro ganhou muito mais força e realmente... 185 cavalos? 185 cavalos, 27 quilos de torque, já um motor turbo. Então, assim, é surpreendente a relação peso-potência, principalmente para o Renegade, é de surpreender vocês. É um foguete, então tem que fazer o test drive. Você que está me acompanhando e não conhece a motorização, que inclusive sai 4x2 e 4x4 do Renegade, você passa na concessionária Jeep de Maceió, em uma das concessionárias. Aqui a Jeep Nossa Terra, na Gustavo Paiva Mangabeiras, e a Jeep Autoprêmio, na Durval de Gosmonteiro, no Tabuleiro. E no Renegade, se você tem CNPJ, produtor rural, você é PCD, tem direito também, tem desconto, bônus aqui de desconto na Jeep, não é isso? E até R$ 17 mil no Renegade. Renegade, e você que tem PCD, tem um laudo médico, você, além da isenção do IPI, você tem um desconto adicional da fábrica, que é de até 8%. É o mesmo desconto de CNPJ ou produtor rural, que é adicionado além da isenção do seu IPI. É só a Jeep faz isso para você. Agora, além do Renegade, vamos andar na loja? A gente vai falar daqui a pouquinho do Comander, que é o Jeep de 7 lugares, mas eu queria agora falar para você que está acompanhando o Pai do Saralto, do Compass. O Compass é um SUV espetacular, desde o lançamento, sucesso absoluto de vendas. Essa daqui é a versão equipada com motor diesel, o TD350, versão Limited. Mas o Compass, você tem várias versões disponíveis também, e também com esse bônus para CNPJ e produtor rural, não é isso, Renu? Exatamente. Nós temos toda a linha T270, que é a linha Flex, e a TD350, que é a linha Turbo Diesel 4x4, também com condições de desconto de até R$ 19 mil, para você que tem CNPJ ou produtor rural. Agora, você é pessoa física, para toda a linha Jeep, aqui nós estamos com um bônus na avaliação do seu Semi Novo. Você que tem um Jeep usado, nós temos um bônus de R$ 10 mil, na avaliação do seu Semi Novo. Então, a Jeep UIC realmente está com condições imperdíveis. Exatamente. Você está vendo o interior desse modelo, e o Compass, ele tem a versão diesel, a versão Flex com motor TD270, e tem uma versão híbrida que você só confere aqui em Alagoas, na Jeep Nossa Terra. Esse daqui é exatamente o Compass 4xE. O Compass 4xE é um Compass espetacular. Vamos mostrar o Compass aí para você ver. O Forma I é um Compass híbrido. Então, se você já tem economia, já tem muita coisa legal nas versões a diesel e Flex, imagina, né, Ranufo, você ter esse carro aqui com quase mil quilômetros de autonomia. Isso mesmo. Com tanque cheio e com carga completa, mil quilômetros quase você vai rodar no Compass híbrido. É muita economia, né? É um carro que nasce já completo. Ali é o carro topo de linha da nossa gama Compass e nasce híbrido. Tanto você, gasolina, como você vai usar o elétrico. E o carro que também já nasce 4x4. Exatamente. É o híbrido 4x4. Exatamente. Plug-in. Então, assim, o nível de autonomia, de tecnologia que esse carro traz é impressionante. O test drive realmente está surpreendendo demais aos clientes. Você tem ele para test drive aqui, então o cliente vai sentir todo o conforto. E olha, gente, além do motor a gasolina, você tem dois motores elétricos. E o torque é imediato. Então, você tem realmente uma resposta sensacional de um motor híbrido. E ele é o primeiro modelo híbrido da Jeep à venda no Brasil. E com venda exclusiva aqui na Jeep, nossa terra, vale a pena conhecer e fazer o test drive. Agora, quem tem família grande, também tem um Jeep para chamar de seu, que é o Comander. Deixa eu vir para cá para a gente mostrar o Comander. Comander tem 7 lugares. Também é um sucesso desde o lançamento, né, Ranufo, no ano passado. Tem algumas versões, é claro, uma fila de espera. Mas tem condições especiais para você também no Comander. Se você é CNPJ, tem CNPJ, é produtor rural, você tem um desconto de até 25 mil reais. É isso? Exatamente. Tem um carro que já nasceu líder de mercado, um carro que está surpreendendo, surpreendeu até a própria Jeep, né, atendeu, superou as expectativas. Um carro com nível de espaço, o que impressiona é o nível de acabamento desse carro. Vamos rapidinho mostrar aqui, que a gente já está terminando o nosso vídeo, mas vamos mostrar o interior. Olha o acabamento aqui, o nível de acabamento, costura, todos os detalhes do interior aqui do Comander de 7 lugares. Lá atrás tem espaço para todo mundo, inclusive na última fileira, e aproveita essa condição especial. Se você tem um Jeep usado, você já tem de repente um Renegade, tem um Compass, vem para cá porque você pode sair de comanda, né? Com certeza. Além dessa bonificação de 10 mil reais para impulsionar o seu Jeep usado, nós temos várias condições de financiamento, tá? Nós temos o Next Jeep que você pode ter parcelas reduzidas, você pode fazer uma parcela final um pouquinho maior para poder reduzir o tempo de... Pode começar a pagar no ano que vem, por exemplo, parcela de 10 reais, já pensou tudo isso? Para isso tudo você tem que vir na Jeep. Tem a concessionária Jeep de Maceió, tem aqui a Jeep, nossa terra, tem a Jeep Autoprêmio lá no tabuleiro e tem também a única concessionária que tem uma loja no shopping, no Parque Shopping. Então se você quer ainda saber condições hoje, sábado ou domingo, vai no Parque Shopping, em Cruz das Almas, que no piso L2 tem concessionária Jeep exatamente de Maceió. Obrigado, Ranufo, e você continua com a gente, porque no próximo bloco eu continuo falando de Jeep, viu? Tem o teste drive do Compass Série S. Segue com a gente nesse feriado aqui na tela da TV Pajussara e vem aproveitar as ofertas da Jeep Week.